Quando Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento, meses depois de ter concluído que foi o seu trabalho mais importante na carreira, começou uma forte especulação sobre qual seria a causa real de sua morte. Pelo fato do ator ter se entregado completamente ao papel do Coringa, muitos achavam que o envolvimento com um personagem tão louco e sombrio foi o que desencadeou todo esse acontecimento. E ainda, a resposta dada por Jack Nicholson, que já havia interpretado Coringa em 1989, logo que foi informado sobre a morte do ator, deu o que falar.